Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo para o site telefonecelulares.com.br Hoje a gravação do vídeo tem o intuito de responder a pergunta de um leitor que queria saber se o jogo Temple RAM funciona no Samsung Galaxy Ace 2 Bom, eu vou tentar instalar ele aqui, fiz uma busca no Google Play e o jogo nem aparece Isso é porque ele não é compatível com a versão do Android que está nesse dispositivo aqui No caso, esse aqui está com a versão 2.3.6 E o Temple RAM é um jogo pesado, então ele não é compatível com essa versão do Android Ou também com a configuração de memória e de processador do celular Então é isso aí pessoal, até o próximo vídeo